Bem-vindos ao Hoje na História das Santidades. Neste emocionante episódio, mergulharemos na incrível vida de um dos santos mais reverenciados da história, São Gregório da Armênia. Prepare-se para uma jornada fascinante através do tempo, explorando os feitos extraordinários e a devoção inabalável deste notável santo. São Gregório da Armênia, também conhecido como Gregório, o Iluminador, viveu durante um período tumultuado de transformações políticas e religiosas. Sua trajetória é um testemunho inspirador de coragem, sacrifício e crença inquebrantável em sua fé. Desde sua conversão ao cristianismo até sua missão de espalhar a mensagem divina, cada capítulo de sua vida é uma lição de perseverança e amor ao próximo. Mesmo esquecido pelos ortodoxos, católicos e ortodoxos orientais, Gregório Iluminador prossegue rezando por cada um de nós. O homem que mudou a história do cristianismo tem nome, Gregor Lusavorisha. Mas, afinal, o que essa pessoa fez de tão importante? Ou, melhor perguntando, quem é esse tal de Gregor? Nascido Surin, em 252 na Grande Armênia, Gregório era filho de Apak, um subordinado e assassino do rei Kosovo II. Após o crime cometido pelo pai de Gregório, toda sua família foi morta, menos um pequeno bebê e uma criança, irmão de Gregório, que foram salvos e levados à Capadócia. Sua educação foi cristã em uma escola grega, batizado por lá e demonstrando enorme devoção. Ele voltou para a Armênia e ganhou um emprego na corte do novo rei, os relatos da vida de São Gregório indicam que ele próprio o aceitou de boa vontade, querendo reparar pelos erros de seu pai contra o Estado armênio. Em 287, após uma batalha ganha pelos armênios, até então pagãos, a população dedicou oferendas a Anaí, uma falsa deusa. Gregório se recusou e chamou a atenção de Tirídates III, que o pressionou para adorar a deusa, mas o santo não aceitou, mesmo sabendo que este era o rei da Armênia. Quando Tirídates soube que aquele rebelde era filho do assassino de seu pai, foi preenchido pelo ódio e raiva, tratando de providenciar a morte de Gregório. Para que ele renunciasse à fé em Cristo, Tirídates mandou que São Gregório passasse pelos mais diversos sofrimentos. Agatan Jegos, autor do livro do século V Patmutin Waiots, História da Armênia, descreve doze dores que o santo enfrentou. A cabeça foi colocada em sacos de cinzas animais e ele foi sufocado. O rosto prendido para cima, tendo vinagre soprado em seu nariz. O corpo queimado por chumbo derretido. As costelas foram raspadas por garfos de ferro. Água fervente derramada pelo corpo e obrigado a tomar a água escaldante de cabeça para baixo. Espancamento pelo rosto e pelo corpo. Pernas torcidas por prendedores de metal. Pregos colocados em seus calcanhares e obrigado a andar. Tábuas de madeira nos dentes para separá-los e causar dor. Amarrado de cabeça para baixo por sete dias. Pescoço e nuca torcidos. Ferimentos com pedras típicas da região e torturas com sal. Enquanto abusavam de São Gregório, zombavam de sua fé e se deleitavam com seu sofrimento, mas ele recitava versículos da Bíblia por diversas vezes enquanto passava pelas torturas, as quais duraram cerca de vinte dias. Finalmente jogaram Gregório em uma cela, esperando sua morte após tantos abusos, mas para o terror dos demônios e alegria dos anjos, Gregório apareceu completamente curado, sem resquícios de torturas e o mais impressionante, ele estava completamente alegre. Tirídates foi ao encontro da prisão esperando ver seu alvo de ódio morto, porém enlouqueceu ao ver que São Gregório estava bem, mesmo após duas dezenas de dias sob tortura. O rei seguiu o mesmo caminho de outros torturadores ao longo do Império Romano, persuasão e bajulação a fim de convencer para apostasia. Gregório permaneceu firme em sua fé, enlouquecendo Tirídates novamente, que ditou mais uma tortura contra o santo. Agora, Gregório estava calçando botas de ferro, pendurado em uma árvore, e lá permaneceu por três dias, até que Tirídates o chamou novamente e disse. É em vão confiar no seu Deus, você não tem o apoio dele. Gregório não se calou diante de tamanha petulância, e respondeu. Rei louco, você mesmo está se preparando para o tormento, mas eu, confiando em meu Deus, não me canso. Não vou me poupar por ele e por minha carne, porque o homem exterior se decompõe, o homem interior se renova. Outro tormento foi ditado contra o santo, dessa vez, água fervente queimou seu corpo e garganta, mas ele permaneceu firme nos ensinamentos de Cristo. Tirídates pensava em maneiras de derrotar o coração inflexível de Gregório, que não era permeado nem sob torturas terríveis. Alguém da multidão, presenciando o dilema do rei, o lembrou de que o pai de Gregório tinha matado o antigo líder, seu próprio pai, o que foi o fim da sanidade de Tirídates. Tomado pelo ódio e rancor, deliberou que mataria Gregório a qualquer custo. Desse modo, o santo foi jogado em uma prisão subterrânea para a morte. Gregório passaria os próximos 15 anos em Corvirap, conhecido na Armênia Antiga como Catacumba do Esquecimento, e foi o que aconteceu com o jovem cristão, ele foi esquecido naquele lugar escuro e sombrio, sendo ajudado apenas por uma idosa caridosa que lhe jogava pão e água. O fato do cristão ter sobrevivido foi um milagre incrível, já que o poço era repleto de cobras, escorpiões, baratas e outros animais venenosos e sujos, mas esse milagre não foi o único na vida de Gregório. O rei estava tendo surtos psicóticos, chegando ao ponto de comer sua própria carne e ter comportamentos de animal, os armênios o descreveram como porco devido às ações bestiais. Todos os curandeiros e líderes pagãos foram chamados para tentar curar o rei, que só tinha situação agravada. A irmã de Tiridates III, Santa Kosoviductis, sonhou com uma voz lhe dizendo que o estado de seu irmão só poderia ser revertido com a ajuda de Gregório, assim ela informou aos líderes, que não acreditaram nela, somente após o quinto sonho falando a mesma coisa que decidiram tentar. Jogaram uma corda no poço e gritaram Gregório, se você está vivo, suba! O Deus para quem você reza lhe manda uma missão. Ele subiu e estava com a pele preta de tanta sujeira, foi limpo, alimentado e enviado ao rei. Notando o estado frágil em que o líder forte estava, começou a orar por perdão e cura divina. Milagrosamente, Tiridates foi salvo e se maravilhou com as ações benevolentes de Gregório, mesmo com o tanto mal que ele próprio havia mandado contra o santo, que agora, intercedia por sua causa. São João Crisóstomo, conhecido na Armênia por seu povo Vosquebera, escreveu um hino para São Gregório, citando suas dores. Lembre-se de sua paciência no desfiladeiro profundo, de quão amargo ele estava com suas angústias. E quem pode contar em palavras sobre a infinitude da bem-aventurança, ou mostrar pelo exemplo suas dificuldades insuportáveis que viviam na pele das cobras, onde sequer havia voz? Nenhum amigo em luto, nenhum ajudante, nenhum consolador, nenhum servo. Ele suportou tudo com grande moderação, mesmo estando como um animal aprisionado, sem teto e nu. Por tanto tempo, dia e noite, no calor do verão e no frio do inverno. Suportou tudo pois este homem estava perto de Deus. O sofrimento de São Gregório, o iluminador, está no calendário oficial da Igreja Armênia, tendo um dia específico, sexto domingo da quaresma. Curiosidade interessante sobre São Gregório da Armênia. São Gregório da Armênia é frequentemente reconhecido como iluminador, devido a uma lenda relacionada à sua conversão e ao seu papel na disseminação do cristianismo na Armênia. Segundo a lenda, o rei Tiridates III da Armênia estava sofrendo de uma doença incurável e acredita-se que tenha sido enfeitiçado. São Gregório, que então era prisioneiro por sua fé cristã, foi convocado para curar o rei. Após 15 anos de prisão, São Gregório orou intensamente e jejuou, eventualmente obtendo uma visão do Salvador, que lhe entregou um feixe de luz celestial. Com esse feixe de luz, ele curou o rei Tiridates e converteu-o ao cristianismo. Em gratidão, o rei declarou o cristianismo como a religião oficial da Armênia em 301 d.C., tornando-a a primeira nação a adotar o cristianismo como religião oficial. O santo passou a vida em pregação da Armênia recém-convertida, e seu legado é perpétuo com esse povo, que infelizmente caiu nas garras do miefizismo, mas ainda é um grande exemplo de cristianismo, ainda mais se tratando de um local que está quase no Oriente Médio e sofreu o genocídio armênio, um massacre contra os armênios por eles serem cristãos, promovido pelo Império Otomano. Gregório mandou que construíssem a primeira igreja de fato do mundo, a Catedral de Eshiatzin, cujo nome significa a descida do unigênito. O santo passou a velhice no deserto como um monge, sendo reconhecido pela grande devoção monástica, e faleceu de causas naturais em 328, sendo santificado quase imediatamente. A mão de Gregório é uma das relíquias mais importantes da Armênia. Outras relíquias foram sepultadas na vila de Torda, incluindo sua mão, que posteriormente foi transferida para Eshiatzin. Essa lenda simboliza a transformação espiritual e a influência duradoura de São Gregório, que desempenhou um papel fundamental na formação da identidade cristã da Armênia e na propagação da fé cristã na região. Sua dedicação à sua crença e sua missão de iluminar a Armênia com a mensagem de Cristo fazem dele um exemplo inspirador de devoção e serviço a Deus. Oração a São Gregório São Gregório Iluminador e protetor fiel da Armênia Homem de fé e coragem Exemplo de devoção Intercede por nós diante do trono divino Rogando por bênçãos e graças do alto Com tua luz celestial dissipaste as trevas da ignorância Guiando teu povo para a luz do Evangelho Teu amor inabalável pelo Senhor e tua terra natal Inspiram-nos a seguir o caminho da fé com fervor Ó grande Santo que suportaste provações com paciência E enfrentaste adversidades com esperança no coração Imploramos tua intercessão nesta jornada da vida Para que possamos encontrar força e direção divina Em teu nome buscamos auxílio e orientação Para enfrentar desafios e superar tempestades Com humildade e gratidão inclinamos nossas cabeças Pedindo teu apoio e proteção neste momento de prece São Gregório Intercede por nós junto ao Pai Celestial Roga por nossas necessidades e anseios diários Que tuas bênçãos nos alcancem e nos envolvam Amém Que esta oração a São Gregório da Armênia possa trazer conforto inspiração e fortalecimento espiritual em sua jornada de fé Por favor não se esqueça de se inscrever no canal hoje na história das santidades para não perder nenhum episódio emocionante como este Deixe seu like compartilhe com amigos e familiares e juntos vamos explorar o rico legado dos santos que moldaram o curso da história e continuam a inspirar-nos nos dias de hoje A sua participação é fundamental para nos ajudar a continuar produzindo e divulgando essas histórias incríveis Se você curtiu o vídeo ficaríamos imensamente gratos se pudesse clicar no botão Valeu demais e contribua com o canal Deixe seu feedback nos comentários Isso nos incentiva e nos motiva continuar compartilhando essas histórias fascinantes com vocês Legenda Adriana Zanotto e sim 情